Fala pessoal, que loucas? E oi gente, aqui quem fala é o Dia E sejam muito bem-vindos a um novo vídeo aqui nos 2 Marmotas, galera E sejam bem-vindos a um novo desafio de Lucky Block Por que você falou errado? É a Dinha É quem? É a GENTE Dinha A GENTE Dinha A GENTE Dinha 0028 0000 28? 0028 Só zero aí E galera, nós estamos num mapa hoje feito por mais um de vocês Marmotinhas Na verdade, por alguns de vocês Marmotinhas A equipe Marmotinha 13, sim, é a continuação da história do Lucky Block Missão Impossível Isso é impossível, a gente tá assim, agentes Ó, é aqui de livro que nós temos pra ler Então vamos começar aqui com o Regras primeiro Vamos começar por aqui Então galera, mas antes de começar, turma, já vai deixando o seu like aí embaixo, beleza? Vocês estão meio fracos no like recentemente Então gostou O nome de vocês agora é como eu quero ver vocês O sem like, não era? O fraco do like O fraco do like, é qualquer assim Vocês, deixa o like aí galera, beleza? Então gostou, desce ali, é um segundinho Deixa o like aí que ajuda demais a gente, beleza? Mas vamos lá Regras Proibidos Barra Kill Ouviu o Sr. Lu Mas quem gosta de Barra Kill é a Dona Amanda É verdade Então eu é Spaw Point nos Diamantes Beleza Mostrar o mapa, já que no último mapa de Missão Impossível não mostraram Então tem que mostrar o mapa, é uma regra E obrigado E as outras regras de sempre Beleza Então, jornal urgente Jornal urgente Presidente Julinho foi preso por formação de quadrilha Que? Novos candidatos a presidente são um pouco estranhos Equipe Marmotinhas 13 declara guerra caso esse vídeo não bata 13k de like Vocês estão ouvindo isso? Vai ter guerra civil se esse vídeo não pegar 13k de like Então bora deixar o like, Marmotinhas E aqui ó Missão Encontre seu discurso de posse presidencial em sua residência provisória Dica está nas próximas páginas Dica 1 No hotel Dica 2 Seu quarto presidencial Dica 3 Perto da sua cama tem um baú Dica 4 Perto da bigorna e de uma folhagem Certo Ok Então história História vamos lá Continuação da parte passada Parte 2 Ao chegar em um país vizinho Lucas encontra seu filho Julinho Mas algo terrível aconteceu Lilica desaparece do quarto de Julinho Dinha se preocupa Sai de um lanchinho no restaurante do hotel Onde o Lucas já estava na cozinha E saem juntos até o presidente Julinho Para avisá-lo Mas ele estava ao lado de Lilica E foi acusado de roubo Segundo de acusação de carta falsa Parte 3 A eleição Isso foi o que aconteceu no passado Eu creio Julinho pra isso gente Julinho te assumiu Ocorrendo a prisão do então presidente Julinho O país não tinha candidatos a presidência Então Dinha sendo indicada pelo atual presidente Julinho Assume a corrida em seu lugar Mas Lucas se levanta para proteger seu país De um caos marmota E agora Quem vencerá a corrida presidencial? Qual será o rumo do nosso país? Acompanhe na missão e saiba E deixe seu like Hashtag Team Luke Team Presidente Lu Team Presidente Dinha Ou Team Presidente Pra quem estiver torcendo Bora 13k de like em um dia Então Julinho Eu queria que você fosse a presidente Julinho me respeita Mas eu não quero Ah tinha mais um por favor aqui Mas eu não quero Eu quero ser presidente Por favor Mostra o mapa O hotel por dentro E a feira deu trabalho pra fazer E pra reformar Vamos mostrar então Aqui nós temos o lobby Meio aeroporto muito bonito Então abre aqui Aqui nós temos umas casas Muito bonitas Que são decorativas Aqui nós temos a feira Feira municipal Entrada gratuita Rapaz Tem uma feira legal aqui Bem bonita Vou levar a maçã pra eu comer Você tá roubando as coisas Eu vou roubar também É gratuito Não Não quero Não quero É o pão pra eu comer Tô levando a cenoura então Se leva a maçã Leva a cenoura Muito bonita a feira Muito legal Ali as casinhas Elas são decorativas E aqui o hotel Onde a gente tem que ir O que é isso aqui? Tem um negócio Tem um bloco diferente Aqui na fonte Ih rapaz Já comecei a vencê-lo Já comecei a vencê-lo Eu nada Dinhazinha Dinha Ô Dinha Olha aqui pra mim Peguei nada Ah velho Peguei nada Ah tem que achar alguma coisa também Sensacional Aqui estamos no hotel A gente tem que ir até o nosso quarto Pra achar o discurso presidencial Nossa muito belo esse hotel Muito belo hotel Muito belo mesmo Muito belo hotel Parabéns Parabéns Temos bom gosto Para escolher um hotel Fantasias Ah aqui tem umas fantasias Nossa eu quero Eu quero essa cabeça aqui Eu quero essa daqui Você é o Bop Que sensacional Dinha Olha a minha Olha a minha Ah mano muito bom Um pintinho Um pintinho Meio Mais ou menos uma lilica Aqui ó Quartos Restaurante da cozinha Sala de imprensa Então Aqui é o restaurante Que é a cozinha Que eu já vou comer bolo Ótimo Eu estava precisando Estava com fome Perfeito E aqui é Sala de imprensa É isso? É sala de imprensa Mas os quartos são pra cima Então vamos lá Vamos ocupar A gente tem que ir lá pegar o discurso Quem pegar o discurso primeiro vence Ah não Mas não começou o mapa ainda Que é cassino Essas coisas Aqui são os quartos Andar presidencial Sai daqui Sai daqui O que é isso aqui? Candidata Dinha Essa aqui é você Essa aqui é o meu Vai pro celular Candidata do look Vote 23 É isso aí Vote 28 Perto da cama Perto da cama Ele falou que ficava perto da cama As dicas que ele deu Aqui perto da cama Aqui Promessa Aqui tem promessa Promessa Qual a sua promessa Para você ser eleito? Sai da de incêndio Minha promessa Vamos ver Vamos ver o que vai ser minha promessa Aqui beleza Minha promessa Eu declaro como presidente do país Manter a marmotagem A igualdade e a integridade Do nosso país Manter a alegria e a diversão Como honra E nossa bandeira É a alegria divina Aos nossos marmotinhas Isso aí Eu não achei o meu ainda Você não tem promessa É por isso Achei Achei Minha promessa Meu discurso Leia Eu declaro como presidente do país Manter a marmotagem e a igualdade A integridade do nosso país Acho que é a mesma questão Manter a alegria e a diversão Como honra de nossa bandeira E a alegria divina Aos nossos marmotinhos Você copiou meu discurso Você copiou meu discurso Você copiou meu discurso Quem escreveu primeiro? Não sei O meu Eu Eu escrevi primeiro Tenho certeza E aqui vamos mostrar então A parte de cima do hotel Para daí a gente já começar Que aqui é piscina Era de lazer Cassino Essas coisas Ai que da hora Chique Bonitem Chique 10 Bonitão Truco Não era pôquer? Ah sei lá É a pessoa que ia resolver no pôquer E pede truco Muito legal Adorei Nossa Bonito mano Banheiro E aqui Aqui sim a piscina Opa Vibaú 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 Será que eu consigo gente? Será que eu consigo? O que? Ae rapazão Bom Vamos pegar os nossos itens Que ali atrás Eu sei que tem itens de exemplo Vamos pegar os itens E se preparar-se a nós mesmos Peraí que a gente já está chegando Estou chegando Aqui ó Vamos ver o que a gente tem Muita flecha Poção Certo Baldes de lava Não sei o que lá E até espada Mas Mas Não tem Não tem Não tem bloco É que eu por sorte tenho bloco Dinha Eu sou muito bonzinho gente Eu vou dar um bloco pra você Dinha Dá bloco Eu peguei dois packs de bloco Toco Dá um bloco de bloco Nossa não sei só dois packs de bloco Não sei De um baú da hora Que estava perdido por aí Nossa Ô louco mano Quanta coisa Nem sei o que fazer com muita coisa Então vamos lá Vamos dar as regras aqui E vamos começar É um mapa muito belo De fato Mas Agora começa Agora vamos O que importa Dá o spot point aqui Spot pointzinho Antes de começar a mostrar o hotel Mostramos o hotel Fumar Pegamos os custos Está tudo certo Começou com perguntas Começou com perguntas Já conhece diferente Então em 3 Em 2 Em 1 Valendo Quantos integrantes tem equipe Marmotinha 13 Quantos integrantes tem equipe Marmotinha 13 113 113 Ou 170 Acho que é esse aqui Rapaz Vocês estão com integrantes Ah Mas eu não morri Por causa da 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 desarmadura Pelo amor de Deus Mata zumbi Não pode barra aqui O meu Vou ler o meu aqui A equipe Marmotinha 13 Foi criado em 12 Não 14 do 2 2018 Ou 13 do 2 2018 Acho que foi dia 14 Porque dia 13 Seria muita coincidência É verdade Na equipe Há mais meninos Ou meninas Eu acho que há mais meninos Aê Acertei Quantos pets existem Mais ou menos Quantos pets existem São 16 ou 25 Rapaz Deixa eu comentar uma coisa Entre os oficiais e não os oficiais Fala Eu fui cadê A Marmotinha a equipe 13 Foi no dia 13 Fica louco Você quer falar isso Sensacional Sensacional E aí Quantos pets existem Meu Deus do céu Tem pets demais Quais são as possibilidades Mas Aí entra os pets Como tipo Meu amigo brócoli O guito O morango Ou entram mais os oficiais Só Não sei Eu acho que Eu vou chutar esse aqui A equipe Marmotinhas 13 É mais tindinha Ou mais tinduque Essa resposta Vai definir o futuro De todo mundo Qual é o símbolo da equipe Onde é mais tinduque Esmeralda Vai ser fácil É mais tindinha É mais tindinha Qual foi o nosso primeiro mapa Pra vocês Murder ou casamento Rapaz 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 Eu não me lembro Eu não me lembro Mas eu acho que foi o casamento Não Não era Não Errei Quanto Quantos mapas a equipe Marmotinha já fez Contando esse Eu acho que foram seis Errou Ai gente Que beleza Qual nosso tema favorito Dos episódios Missão Impossível Ou La Casa de la Marmota Considerando Isso daqui Sabemos Quem mais venceu Desafios de Lucky Block Dinho ou Lu Essa gente Faça de costas Essa daqui Qual o símbolo da equipe Esmeralda ou Diamante Essa aqui eu sei Diamante Qual o nick do Matheus E do Alexandre Matheus 13 DuckLax Ou Matheus 13 E DuckGames Ah essa é fácil Essa é fácil também Acertado Qual foi o nosso primeiro mapa Feito pra vocês Ah esse aqui você tinha respondido Já foi de Murder Horrorosa Cadê Vem aqui Vai qual que é Você terminou Eu terminei Eu terminei Eu não vou perder tempo Vamos lá Qual o nosso tema favorito Dos cinco episódios Isso é impossível Ou La Casa de la Marmota Isso é impossível Essa é Quem vai ser o Mais Lucky Block Aí sim meus queridos Vocês são sensacionais Esse aqui o nick Começa a corrida E o Lucas vai vencer Pera aí que eu já passei também Viu Já vai começar Já vai começar a trollagem Meu Deus do céu Lembrando que os Lucky Blockzinha Já estavam aqui Então não vem com mimimi Que eu coloquei um Lucky Block Pra você não Tudo bem Deus aqui Boa boa Lucas é sensacional O Lucas passou lindamente Ih rapaz Esse parcozinho aqui É mais ou menos Esse parcozinho É mais ou menos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não é difícil É só prestar atenção Meu Deus do céu Não vai ficar passando Creeper pra mim aqui Meu Deus Boa Lucas Sensacional Não Loguinho Fica aqui Fica aqui seguro Vamos que é sensacional Vamos que dá Vamos que dá Vamos que dá Vamos com calma que dá Meu Deus Lucas Não é tão difícil assim Só prestar atenção moleque Vamos com calma Nisso aqui que tá indo Aqui Aqui boa Nossa Deus do céu Tem que ser um esplico Bem pulico né Até onde vai É um esplico bem simples Mas até onde vai isso aqui Só que se desconcentrar Já era Já era Eu me desconcentrei Eu vou até lá Nossa quebrou tudo aqui Eu vou dar esplopoint de mim Você vai dar esplopoint de você Eu vou fazer isso também então Se você não vai roubar Eu vou roubar Ah não vou botar esses esplico de novo não É muito difícil Meu Deus do céu O meu quebrou tudo ainda O meu quebrou tudo ainda Eu preciso roubar gente Eu preciso roubar também Se dia zé vai roubar Eu vou roubar Se dia zé vai roubar Eu vou roubar Não é roubar isso aqui É ser esperto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esplopoint de você A diferença entre ser burro e ser esperto Ai viu Aqui ó Não quero saber Não quero saber Explodi e morri Mas tudo bem Vamos lá Continua 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 Meu Deus Sai daqui Sai daqui Villager Sai daqui Todo mundo Sai daqui Meu Deus Sai daí Villager desgraçado Morre Morre Ninguém te quer Morre Vamos Vamos Quebra aqui Meu Deus Você slaymona 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 Velha Você slaymona Beleza Caiu Cara Essa slime do luck block Ela é mais forte do que o slime comum Ai acho que ela é Porque ela é muito ok Nossa Nossa Ai meu pai do céu Beleza Tá tudo bom Tá tudo bem As coisas pros agentes aqui Tá difícil Ai meu Deus do céu Nossa senhora Sai daqui Sai daqui Mano Elas são muito AP Elas são muito AP Meu Deus Elas são muito AP Velho Meu amor de Deus Você tá pegando só esse bagulho aí doido Não eu peguei acho que só um Mas ela tá viva até agora Agora aqui Meu Deus Sai daqui Bob Sai daqui Meu Deus Gente acho que eu não vou acabar nunca Esses luck block aqui Meu Deus do céu É palha assada É palha assada Assada com batatas Ai Vai Morre Vai vai Tô indo hein Falta pouco luck block Tô indo hein Você vai ficar aí Você terminou Eu não Ainda falta alguns Ah Lucas Que que foi isso Larga de ser ridículo Meu Deus do céu Não Será que vai explodir esse bagulho Socorro Cadê você Morri Tudo bem Senta aí Senta aí galera Senta aí seus cachorrinhos É muito perigoso pra você O mundo lá fora Nossa explodiu toda a minha coisinha aqui Deus do céu Não para de spawnar porcaria Sai daí Mano eu tô pegando um nervo Nesses villagers Que eles ficam no meio Tudo da hora Mas tô pegando um nervo Que só eu sei dizer Só você Quebra aqui E quebra você Ah lá cadê Ai meu Jesus Deu tudo certo Pra mim tá dando nada certo Ah lá O que que é isso aqui Lá vai Lucas Já não basta a dificuldade da vida Já vem ensinar aí seu otário Lá vai Lucas Aê Boa Lucas Boa Lá vai Lucas Não Diasinha Não faz isso Olha você tá na minha mira Lucas Não tem spawn point aí hein Não Diasinha Tudo bem Tudo bem Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Linhazinha Será que você é malicente Que esse jogo dá pra dois Meu Deus do céu Lá vai Lucas Corridas presidenciais São assim gente Elas são muito disputadas Ninguém quer dar o braço a torcer Um spawn point Quando essas coisas acontecem Antes de luck block Porque a gente morre por luck block O luck block explode a gente O que você tá falando Porque depois da escada Não tem luck Não tem spawn point Spawn point Linhazinha tá pra trás Lá vai Lucas Não tem spawn point aqui no meu Quebrou meus spawn point Que tinha Não tinha Ah meu Deus Os nossos são um pouco diferentes Aí nesse lugar É trocar da ordem Beleza Lucas Conseguiu Sensacional Lá vai Lucas Lá vai Lucas Lá vai Lucas Lucas tá na frente A corrida presidencial Meu Deus Cara que rara Tô com dificuldades Nossa explodiu tudo Mas tudo bem Tudo bem Lucas ainda tá na frente Lucas ainda tá na frente Ainda tá dando tudo certo Vamo Lucas Meu Deus Só não coloca errado os negócios Minha menina Você já tá com pouco bloco Rapaz Tô caminhando Olha que me apressa na minha frente Só pra me atrapalhar a subir Né Ai daqui Todo mundo Ai gente Alguém deixou de noite Foi você Eu não Foi você sim Eu não Foi você que eu vi Tudo bem fui eu Ai peguei esse vidro horroroso aqui Até eu morrer Gente do céu Dá tempo Isso aqui não tem fim E é o que deu tempo de fazer Não dá tempo de fazer mais nada Meu Deus Tá aparecendo 20 mil Tipo de Não aguento Deu uma espiadinha ali Tá tranquilo Gente do céu Foram três Três pirâmides Três pirâmides Boa Morre logo meu querido Gente do céu Que que é isso Beleza Morri Lucas Lucas é fogoso Gente como passar daqui Onde eu tô Eu tô em Alagoinha Tá em Alagoinha Ah vai Lucas Lucas tá chegando Lucas tá fantástico Gente se tiver sobrado no Lucky Block Perdoa porque não dá pra ver Bom Eu também joguei aqui Não fez nada Acho que já tinha ido Vamos lá Se desenrosca Sai cavalo Aqui sobe aqui Lucas 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 lindamente Mas agora é um parkourzinho Meio chatinho Meu Deus Cheguei nos palpões Depois de 20 anos Aqui Senta aqui gataiada O que que eu fiz exatamente Eu pulei Pulei no lugar Tudo bem Tudo bem É fácil Tá fácil Tá fácil Você tá no parkour de Alçapão? Eu não Senhor Não-Benecedente Que vai ganhar seu Seu candidato Ah ali é fechado Entendi O parkour é pra lá É mais difícil do que aparenta agora Agora é até pequeno Que foi seu candidato O que que você quer Seu candidato Tá com medo Com medo o que? De perder para Como você já tá aí? Você cheatodinha Você cheatodinha Você cheatodinha Você é ruim nisso Você é ruim nisso Como que você já chegou aí Agora eu fiquei desestabilizado Você foi fácil 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 PVP Aguarde o oponente Ah tem que aguardar você Lucas Tem que aguardar aqui Para a sua derrocada Meu Deus do céu Tem que aguentar essas pessoas Que esses candidatos Que não tá fazendo parkour Tosco desse Eu tô desestabilizado emocionalmente Ah o seu é diferente do meu Eu acho que Deve adaptar pra mim já Porque o meu oponente Tá desestabilizado emocionalmente Não vai conseguir Presidir um país É um belo de um argumento Depois de criar um filho corrupto É um belo de um argumento inclusive Eu tô desestabilizado emocionalmente Não consigo fazer esse parkour fácil Ah lá Tá quase indo lá Ah esse é o candidato Foi A alegria Consegui Vamos lá então Temos aqui ó Equipes Aguarde o oponente se equipar Eu tô equipada já Então 3, 2, 1 Vamos lá Eu Eu estou equipado agora E E é tudo que eu tinha Era o que eu tinha gente Então Ai acredito que eu não peguei Vamos lá Preparada Preparada Valendo Ah Não valeu Não valeu Venci Não Calma Venci Venga Calma 3, 2, 1 Valendo Aê Venci Então não tá valendo Ah Agora tá valendo Agora tá valendo Agora sem palhaçada Quem vencer venceu Vai 3, 2, 1 Valendo Não Como isso Não Como que você acertou Tá valendo Não Essa eu tava valendo Tudo bem Que 1 a 0 Já venceu então Você vai ficar parado Eu te mate Você devia ter passado Ah verdade Devia ter aproveitado É muito atrapalhada mesmo Né gente Eu pensei que era melhor de 3 A Dinha é muito inocente gente Você ganhou melhor de 3 Melhor de 3 Se fosse melhor de 3 Você ganhou do mesmo jeito Esse popone gente fez 3 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Meu Deus Lucas Não tá difícil Não tá difícil Mas eu vou Meu Deus Eu tenho que ser o presidente Deste país Este país está mergulhado Na corrupção Graças a Dinha E seu filho corrupto Ah o Fiesel também Viu educar Você também foi sua Eu não eduquei ele Quem educou foi você O que que eu errei Esse pulo Meu Deus do céu Sociedade Lá vai Lucas Começar Rá o pulo fácil Ixi Caí pra trás velho Eu dei o que acontece Meu Deus Esse aqui não precisa nem usar shift Esse aqui é só E beleza Lá vai Lucas Lá vai Lucas Encontre a placa de pressão Ela dará a vitória Cadê você? Eu caí Dinha Dinha caiu Tem que encontrar a placa de pressão Ela que vai dar a vitória Onde que tá essa placa de pressão Meu Deus do céu Não Caiu de novo Caiu de novo Eu caí no último Eu tô com sua casa estabilizada Sinalmente Cadê a placa aqui? Não Cadê a placa de pressão? É a placa de pressão Que vai dar a vitória Cadê? Eu consegui achei Meu Deus Estamos dois aqui Estamos dois Agora quem pegou Pegou Sai daqui Dinha Eu acho que deve estar aqui dentro Não Eu não encontro a placa de pressão Que ela que vai dar a vitória Cadê essa placa de pressão? Pera aí Eu tô atrasadinha Meu Deus Pode estar aqui dentro Achei Você tá zoando? Estou Ai meu Deus Que susto Sai daqui Sai daqui Cadê essa placa de pressão? Cadê? Achei Mentira Nossa Sai daqui Você ganhou o presidente da república Pera aí Não era a placa de pressão Era o botão Calma aí Mas eu cliquei Calma aí Eu cliquei Eu tô falando aqui Não Pera aí Você ganhou Ah não velho Eu não sabia Falou Não falou que era o botão Não importa Eu apertei Eu apertei Opa Nossa que lugar é esse aqui? O jardim Que bonito Olha o que faz o pronunciamento oficial Mas gente Mas essa não é a placa de pressão Eu acho que talvez tenha mais alguma coisa Eu acho que esse daí é pra dar o recadinho final Mas por quê? Mas é o botão Tá estranho isso aqui Meu Deus E agora? Tem muita coisa aqui Tem muita coisa muito gigante essa construção Pera aí que eu vi o negócio lá embaixo Que está aí Suspeito Não Tá muito suspeito isso aqui Ele falou placa de pressão Falou placa? Deve ter uma placa de pressão aqui Que vai soltar uns fogo de artifício Essa galera gosta de fogo de artifício Eu tô sabendo desse fogo de artifício Gente E agora? Ninguém ganhou Foi empate Você pisou na placa de pressão de pressão que tinha que pisar e que solta fogo de artifício Isso é aqui que você pisou Eu pisei na placa e você apertou o botão Eu apertei o botão que falava que eu era o presidente Temos um impasse Temos que fazer um trato, Dinha Temos um impasse Eu vou ser o presidente e você é minha vice Não, nós vamos ser presidente Eu sou o presidente e você é minha vice É o melhor acordo que eu posso te oferecer E aí? Eu não sei Você aceita? Depende O que tem aqui no livro? Próximo episódio Peguei Peguei Próximo episódio No próximo episódio de Missão Impossível Após a vitória do presidente ou a presidenta Descobrem que o ex-presidente Julinho Franco de Olivaretas Henrique Demetrius corre perigo Já que em seu país a elétrica Estava valendo para políticos e matadores de galinhas E agora em que parte do país está o presidente Julinho? Continua a Missão Impossível Meu Deus, o presidente Julinho é ou não é corrupto? O presidente Julinho é um pouco corrupto Não é corrupto não, acho que ele foi pego num golpe Ele foi pego num golpe Pode ser Acho que usar o nome dele de laranja Mas aí, Dinha, quem ganhou? Eu e você? Esse que fica a questão E aí, meu Matinhas? Vai ficar na mão de vocês Se vocês acham que a Dinha ganhou, vocês deixam aí Ou dá like no comentário que falou que a Dinha ganhou Se vocês acham que eu ganhei, vocês deixam aí e dá like no comentário que eu acho que eu ganhei Porque o botão falou que você ganhou O botão falou que eu ganhei Mas no texto falava que tinha que passar na placa E agora eu não sei quem ganhou Tá muito confuso isso aqui Tá confuso, tá difícil Essa é uma eleição complicada Foi um passe Mas é isso, galera Muito obrigado por todo mundo que assistiu aqui Todo mundo que deixou o apoio Um grande abraço Falou E fomos, queridos E aí, galera Um grande beijo A gente se vê, claro No próximo Errou No próximo vídeo Ai Nossa, quem quase caiu Fui eu Morreu Te odeio Tchau, gente Tchau, galera Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL